Porque dançar na 2 é muito bom! Música E você vê essa janela Vira morra de papel Eu vou olhar nessa, vou mostrar Pensa logo seu poder Você vai pegar de manga Minha mesa, amigo, é Venha, venha pra feira Venha pra feira Venha pra feira Venha pra feira Venha pra feira